Não deixe que os nossos sonhos Em momentos de agora, na semana que vem Não venha com palavras bobas Que não fazem sentido Dizendo que sou seu amigo E que tem outro alguém Você dividiu meu caminho Dentro vem o mal Minha vida sem você É um vendaval Mas o destino outra vez Me trouxe você, meu amor Desculpe, mas eu não consigo Te esquecer Fique comigo Sou teu abrigo Se quiser pode ir A chuva lá fora Pode te olhar Depois não volte Arrependida Nesse momento Você dividiu meu caminho Entre o bem e o mal Minha vida sem você É um vendaval É um vendaval Pode ir Pode ir A chuva lá fora Pode te olhar Depois não voltar Depois não volte Tchau 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 Tchau